Hoje em dia, como muitas pessoas moram em casa ou apartamento com varanda, a vontade de ter plantas no ambiente aumentou. Algumas pessoas, inclusive, fazem verdadeiras hortas, só que verticais por conta do espaço disponível. A grande dificuldade fica por conta de saber como plantar. Ficava, né? Porque a Prefeitura tem a solução para quem quiser aprender. É o Cacau, um serviço disponível aqui no Jardim Botânico de Santos. O Cacau é o Centro de Aprendizagem, Compostagem e Agricultura Urbana. Esse espaço foi inaugurado em setembro de 2020, criado de forma colaborativa de vários setores e alguns munícipes nos ajudaram também a criar esse espaço. A ideia é transformar esse espaço num lugar voltado para a educação ambiental, porque as crianças vão transmitir esse conhecimento para os adultos. Então elas vão crescer com aquilo, né? Com essa preocupação na preservação, na conservação do meio ambiente. E saber que até o nosso resto de comida pode ser reciclado, pode ser reutilizado para alguma outra coisa. Eu penso que seja possível você cuidar de planta em qualquer ambiente. Em um apartamento, por exemplo, você pode ter uma suculenta, uma cactácea, que vai exigir menos rega. E também pode ter uma composteira dentro do apartamento, né? Uma composteira doméstica. A composteira é uma metodologia de reciclagem da matéria orgânica. Então lá dentro da composteira vão ter organismos que vão decompor sua matéria orgânica, né? E vão trazer os benefícios, que é o húmus e o biofertilizante, que você pode estar utilizando nas suas plantas. Aqui no Jardim Botânico a gente pode estar doando mudas de forração. São aquelas mudas ornamentais de pequeno porte, são chamadas de forração porque forram o chão mesmo, né? A gente pode estar doando o folhiço, que é o húmus, e o biofertilizante que sai aqui da compostagem. E o conhecimento que eu preciso. E o conhecimento, muito bem. Eu, como adoro planta, vou levar uma plantinha aqui, uma mudinha de espada de São Jorge, que o Vitor vai me ajudar a plantar. Vamos ver? Como é que é, Vitor? Como é que eu faço? Vamos segurar aqui na ponta. Agora pode cortar aqui. Agora vamos cortar outra aqui. Muito bem. Boa. Tá bom, duas mudinhas. Agora vamos preparar o vasinho, né? Vamos. Então aqui a gente tem um fundo de uma garrafa pet. A gente vai furar aqui no fundo delas, bem nesses gominhos, a gente vai fazer cinco furinhos para a drenagem da água, e aí a gente vai completar com terra. Bora. Vamos lá. Quanto que eu coloco? Pode colocar até o... Até encher? Até encher. E essa terra é uma terra específica? Sim, essa terra veio aqui do cacau, né? Ela é rica em nutrientes. E aí você vai pegar o fundo da sua mãozinha assim e vai compactar. E aí vamos fazer os furinhos para a gente colocar a espada de São Jorge. Assim? E vamos colocar a espada de São Jorge aí. E aí põe outra no outro sentido, assim, muito bem. Assim. Aí. E tá pronto. E agora eu rego de quanto em quanto tempo? Depois do plantio, você pode fazer a rega diariamente durante uma semana. Entendi. Perfeito. Tá vendo que rápido, gente? Nem cinco minutos. Tchau, 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 tchau.